É Folha e UOL. E lá, Pauliano, o que foi que o Pablo Marçal Pablito disse? Olha aí sua manchete na tela. Olha, ele mandou mais uma, né? E essa daí é uma das que ele mandou hoje contra a Tábata, já já eu conto mais. Mas na discussão lá, no confronto com a candidata do PSB, o Pablo Marçal, candidata a prefeito de São Paulo, foi falar ali sobre o voto feminino. O quanto a Tábata estava tentando dialogar, obviamente, com as eleitoras, e é o correto, você tem que dialogar com as mulheres, afinal, na média brasileira, nós somos maioria na hora de votar em número de pessoas no nosso país. E aí, ele mandou essa. Vamos lá, tenta isso. O que eu quero que você entenda é que o esforço da Tábata é de parecer a mais sábia, ela é a mais inteligente, só que a sabedoria dela é a mais baixa. Por quê? A sabedoria envolve a experiência. E o fato dela ficar esbravejando, como se ela fosse a tia do colégio aqui entre nós, ela quer provar para você que é mulher. Ô Tábata, se mulher votasse em mulher, você ia ganhar no primeiro turno. A mulher não vota em mulher, a mulher é inteligente. Ela tem sabedoria, ela tem experiência, ela olha para você e vê você sempre nesse embate, não vai votar em você. Se fosse isso, pobre votaria em pobre, negro ia votar em negro. O único aqui entre nós que tem um vice que é negro, lá de Pirituba, que é polícia, mulher, heroína, nordestina, se fosse assim, a gente ia vencer com 80% dos votos. O que você tem que ver aqui é que não é viável. Presta bem atenção nas pessoas que não são viáveis, que é a maioria dos que estão aqui. Professor, eu sei que... Mari, deixa eu só completar o combo de Pablo Marçal com a Tábata. Porque na entrevista, no final do debate, ele ainda chamou a candidata de talarica. Explica o que é talarica. Talarica é mulher que fura o olho da outra, toma o marido do outro. Isso porque na época foi do... Muita gente diz que ela teria sido o pivô da separação, de um relacionamento antigo com o João Campos. Isso já foi esclarecido diversas vezes, tanto pelo prefeito de Recife quanto pela própria Tábata, mas ele ainda foi baixo o suficiente para, numa disputa política, fazer esse tipo de colocação. Ele que já falou da morte do pai da Tábata, né? Ele realmente não tem limite. A boca dele fechada seria, sim, um troféu para o país. Lembrando que a Pauliana está falando, é o prefeito de Recife, o prefeito João Campos, ele namora a deputada Tábata Amaral. Agora, professor, eu sei que isso incomoda muito, e a mim também, mas ele é um ator político, é um player, como se diz, né? O player político hoje relevante. Infelizmente, essas atrocidades que ele diz viram notícia. Professor, o que você achou do debate? Você acompanhou, eu sei. Acompanhei, é por obrigação, viu? Não por gosto, mas foi obrigado a assistir. Mas eu achei que o formato é melhor. Com um banco, você tem um tempo ali, e aí, e ele muito esperto, que ele é esperto, é malandro, né? Ele administrando o tempo para ficar com um número de minutos maior que os outros, para poder ter mais tempo para falar no final e tal. Ele é aquele malandro, trouxa ele não é. Bem, alguém que estava na cadeia, né? Condenado há quatro anos e cinco meses, nós sabemos que bobo ele não é. Enganou muita gente, boba, isso sim. Agora, falou uma coisa que em outros momentos da história brasileira enterraria a candidatura. Hoje, vira uma coisa engraçada, alguém dá risada, acha ele meio bizarro, e vai para... O Brasil perdeu o rumo. Esse que é o rumo político, que tem reflexo na economia, na sociedade e na cultura. Um país que tem referência, o Nivaldo Lima como cantor, ah, não, né? Gustavo, parece, né? Mas o nome é Nivaldo, né? Algo está errado. Não com o Nivaldo. Está errado com o país, né? O Juscelino Kubitschek tem a referência à bossa nova. Esse daí, o Nivaldo Lima. E o Bolsonaro é só assim. O que fazer? São os tempos. Pablito, é a manchete do França também sobre ele. Essa me surpreendeu muito, porque ele...